Aí ó, sabadão ainda, reposição rápida, meu parceiro Christian lá do Ponto Certo da Cerveja tá trazendo aí pra gente. Peguei três fardos de coca, ô, não era a Heineken lata não? Ah, não é pra mim? Não, é outra. Ah tá, 24 unidades de long neck de Heineken, né? Que tá em falta. Cinco fardinhos de Skoll, cinco fardinhos de Amistel. Só pra aguentar a borrachada, que hoje o dia tá meio sinistro, tá complicado. Ô Christian, você atende qual região? Ó, Ponto Certo da Cerveja. Eu vou deixar o número dele na descrição se vocês quiserem. Cara, obrigado, ele tá me salvando. Eu tô sem esses produtos, principalmente coca. E mais uma vez eu quero reforçar aqui no canal, a importância de ter uma máquina que o dinheiro cai na hora. Porque ó, só tá sendo possível eu tá comprando essas mercadorias, apesar dele já ter oferecido pra mim, pra me pegar no boleto quando eu precisasse, mas eu não vou fazer isso não, porque muito boleto é complicado. Mas enfim, tá vendendo bastante hoje, graças a Deus. E pelo fato da minha máquina o dinheiro cair na hora, eu já vou conseguir fazer o Pix pra ele, vai dar acho que 500 e pouco. Já vou pagar, já vou ficar livre. E é isso. Reposiçãozinha básica, básica, básica mesmo. Amanhã, domingão, vai vender Amistel, vai vender Skol, vai vender Conte. E eu peguei pouco ainda. Lógico, quando é assim, por exemplo, na Ambev é mais barato que nele, lógico. Na Heineken, Amistel é mais barato que nele. Enfim, a Coca, direto da Coca, é mais barato que nele. Porém, vocês tem que saber utilizar os parceiros assim, atacados de bebidas, numa falta, só pra você ter um pouquinho, pra não deixar o cliente na mão, até dar o dia de você fazer o pedido na fábrica. Por exemplo, vamos supor que você faz o pedido na Coca-Cola toda quarta. Aí lá pra segunda-feira você tá vendo que você vai ficar sem Coca. Você vai esperar chegar o pedido da Coca, se a Coca traga. Então você já pega, já faz o pedido e é isso. Que nem, hoje é sábado, amanhã vai tá tudo fechado, né? Você não vai trabalhar amanhã, né? Só pra retirada. Só pra retirada. E aí em Londrina, pra mim fica inviável ir lá buscar. Então eu pego, já faço o pedido pra ele. A Ambev me entrega na segunda. Então até segunda-feira eu vou ficar sem Skol. Eu tenho acho que mais uns 5 fardinhos de Skol só. E é de 18. Eu acredito que até segunda-feira dá, até a Skol chegar. A Amistel acho que vem terça. A Amistel dá pra aguentar mais um pouquinho. E Coca 2 litros deve ter umas 20 geladas. Mas nunca pode esperar acabar pra pedir, né? Sempre tem que ter mais ou menos um estoque de... Como que eu posso dizer? Estoque de emergência? Não é estoque de emergência. Não, não. É estoque de risco que fala, né? Tipo, chegou no 10, por exemplo. Você coloca lá. E quando chegar em 10 cocas, eu tô no meu estoque de risco. Eu já tenho que comprar. Nunca esperar zerar. Entendeu? Beleza, gente? Só mostrando pra vocês a realidade. Vai acontecer. Eu sempre gosto de... Tipo assim, que nem o Christian, parceiro meu. A primeira compra que a gente fez foi com você, né, Christian? Lá na garagem ainda. A gente não tá comprando muito dele agora. O que a gente compra, às vezes, né? Direto da fábrica, enfim. Mas sempre quando eu preciso, eu grito socorro pra ele. Ele vem, mano. Ele é lá de Londrina. Você mora aqui em Miporã, né? Ele já aproveita a hora que ele tá vindo embora e já traz pra mim. É isso. Então, pra quem tá pensando em iniciar aí, ó. Essa é a realidade. A gente sempre tenta pagar mais barato direto das fábricas. Porém, quando você não consegue, tem que pegar nem que for um pouquinho mais caro pra não deixar o cliente sem a mercadoria. Por quê? O que que acontece? Ele vem aqui e você não tem, ele vai no outro. Aí ele vai no outro, tem, é gelada, o cara fideliza ele, o cara trata bem, então você perde o cliente. Então, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Ah, link de máquina. Ó, link de máquina na descrição que o dinheiro cai na hora. Pague seguro, véi. Pague seguro. Graças a ela eu tô conseguindo fazer esse pedido hoje. Beleza? Valeu e? Falou. Ó, fala o seu número rapidinho. 9, 9628, 5609. Qual que são as regiões mesmo? Londrina, Cambébiporã, Rolândia, Sertanópolis. Se não for dessa região, não adianta mandar mensagem que ele não entrega, tá? Valeu!